E pra falar mais sobre a obra de Ferreira Goulart, a gente recebe aqui no estúdio o jornalista crítico literário e nosso amigo, eu gosto mais dessa definição, Manuel da Costa Pinto. Boa noite, Manuel. Tudo bom, Digi? Tudo certo. Eu vou começar aqui a nossa conversa, na verdade, com um trecho de um poema que você mesmo chamou atenção aqui da redação do Metrópolis. O poema se chama Coisas da Terra. E é pra gente começar a falar sobre a obra do Ferreira Goulart a partir das palavras dele, né? Coisas da Terra. Todas as coisas de que falo estão na cidade, entre o céu e a terra. São todas elas coisas perecíveis e eternas, como o teu riso, a palavra solidária, minha mão aberta ou este esquecido cheiro de cabelo que volta e acende sua flama inesperada no coração de maio. Todas as coisas de que falo são de carne, como o verão e o salário. Esse é um trecho do poema, né? Acho que é um poema muito interessante porque resume algumas obsessões. Do Goulart, né? Que são a perecibilidade, né? Assim, a corrosão da matéria, do corpo, o corpo que se decompõe. Quer dizer, ele era um cara absolutamente angustiado com essa perspectiva da morte. Ele falava obsessivamente da morte, escrevia sobre a morte. E, ao mesmo tempo, conecta isso a cenas meio surrealistas, né? Esse verão que remete um pouco a esse sol calcinante do Maranhão, que vai aparecer, por exemplo, no poema Sujo. E também a questão do engajamento. Ele fala assim, é o verão e o salário. Quer dizer, ele está entre esses dois momentos, entre essa natureza, essa danação natural do ser humano e também a essa danação histórica, né? Do ser assalariado, da injustiça social, do trabalho, enfim. É um poeta muito complexo e, talvez, esse poema sintetize um pouco os elementos da poesia dele. Na sua resposta, você falou o salário como essa representação de um poeta engajado. Mas a gente não pode dizer só. Você disse que ele é complexo. Não é só um poeta engajado. Ele não é só um poeta engajado, não é só um vanguardista, não é só um poeta de caráter existencial. Ele é tudo isso, né? É tudo isso. Com maior ênfase em cada aspecto, dentro de cada período. A gente pode dizer que, assim, o Boulart percorreu um caminho às aversas, assim, né? Normalmente, os poetas partem de uma poesia mais conservadora, mais subjetiva, mais lírica, e depois vão adentrando, enveredando por um caminho mais ousado, experimental, de desconstrução da linguagem. Ele faz exatamente o caminho inverso, né? Entendi. E essa marca que ele traz para a poesia brasileira, dessa trajetória, é uma marca única, na sua opinião? Ou outras pessoas seguem essa volta, esse outro olhar? Eu diria que é único, sim. Pelo menos entre os grandes poetas, se a gente tivesse que... Quem for escrever a história da poesia brasileira do século XX e começo do século XXI, vai ter o Goulart, sem dúvida alguma, entre os grandes poetas. E ele tem essa marca. Essa marca, porque ele começa com um livro chamado A Luta Corporal, que acaba com um poema chamado Rosseiral, que é uma implosão da sintaxe, dos próprios fonemas das palavras. Daí ele tem um momento de caminho em comum com a poesia concreta dos irmãos Campos, né? Das Pinhatari, enfim. Depois ele passa para um momento de engajamento na época do governo João Goulart. Ele faz o oposto disso. Ele faz uma poesia engajada proselitista. Ele mesmo odiava. Ele faz romances de cordel. Chamavam romances de cordel. Ele emulava, imitava, assim, os cordelistas nordestinos, com mensagens ligadas a mensagens políticas. Na época do CPC, o Centro Popular de Cultura da UNE, às vésperas do golpe militar. E eu acho que ele chega na voz dele mesmo, nos anos 70, quando ele está no exílio. E é nos anos 70 que ele cria os seus livros e poemas mais importantes. Mais importantes, sem dúvida. Eu acho que os dois, esse poema que você leu, está dentro da Noite Veloz, não é isso? Dentro da Noite Veloz. Exato, que é um livro do mesmo ano em que ele escreve o Poema Sujo. Sendo que o Poema Sujo, que é 75, ele escreve na Argentina. Esse ele publica no Brasil em 75. Mas no ano da publicação desse livro, ele escreve o Poema Sujo. Onde que está a câmera? Aqui? Aqui. Aqui? Aqui, 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 aqui. Opa, opa, opa. A falta de prática faz? Aê! Então, esse aqui é o Poema Sujo. Isso aqui é uma edição, essa aqui é a segunda edição, que é, na verdade, uma reimpressão da primeira edição. Está vendo que ele é um poema que tem um fluxo, um fluxo de palavras, assim, que lembra um pouco uma coisa, um jorro de prosa. Por isso ele é publicado nesse formato horizontal. Ele escreve esse poema que dá um pouco a embocadura do que virá depois. Tem muitas vozes, em alguma parte alguma, que são livros que combinam uma certa náusea existencial, uma consciência da mortalidade e também uma contemplação meio atônita, perplexa, dos desastres da história. Sem ser engajado, mas, ao mesmo tempo, sendo afetado existencialmente pela história. Isso é muito forte e isso vai marcar toda a obra dele, junto com outro traço que eu acho que distingue muito o Ferreira Goulart, que é o ouvido que ele tem para o turbilhão, para o alarido da rua. Ah, que ele falou justamente isso no VT aí que a gente mostrou. Exatamente, exatamente. As vozes entram em alarido nos poemas dele. Ele era um poeta que andava pelas ruas do Rio de Janeiro, escutava a voz das ruas e ouvia o eco das ruas também do Maranhão, onde ele nasceu. Ele juntava tudo. Não era uma transposição, digamos assim, jornalística, documental, da fala da rua. Não, era uma apropriação, uma sensibilidade para esse alarido, para esse turbilhão de vozes que está na rua. E isso tem um sentido tanto histórico quanto um sentido social, quanto um sentido existencial, no sentido do homem perdido na solidão, que é um tema essencialmente moderno, que está no Baudelaire, está no Edgar Allan Poe. Quer dizer, o homem despersonalizado, atônito, perdido nesse mundo de massacre do sujeito, da subjetividade, enfim. O intelectual, ele foi um intelectual que nunca fugiu de embates e sempre se colocou. Muito. Tanto no embate estético quanto no embate social. Quer dizer, ele teve um engajamento que fez com que ele fosse exilado e preso, né? Depois, quando ele volta do exílio, ele é preso, circula por vários países comunistas, tem um engajamento comunista. E depois, revê as ideias, ele costumava dizer que não era mais comunista, porque não existia mais comunismo. E daí, ele revê um pouco as perspectivas éticas e a eficácia, aquilo que era necessário num mundo tal como ele é. Então, num certo sentido, é interessante uma conexão que a gente pode fazer. Assim como ele tem uma sensibilidade para o corpo que apodrece, ele ideologicamente também, ele abandona as grandes ideologias para ter uma certa fidelidade ao homem concreto. O poeta sensível às vozes da rua também tem, do ponto de vista ético e ideológico, uma fidelidade ao homem concreto, que não é o homem da ideologia, nem da ideologia da esquerda, nem da direita, que pensa num homem abstrato, ideal, etc. Então, ele passou a ser um pouco mais pragmático, no sentido de que, olha, não existem mais utopias no mundo de hoje, então vamos fazer a coisa andar, funcionar. E ele se torna um crítico muito severo das esquerdas, foi um crítico severíssimo dos governos recentes que a gente teve no âmbito federal. E, às vezes, resvalando no campo da estética para uma crítica também, que a presença pública dele, aí acabou comprometendo um pouco a imagem do intelectual. Porque o homem que foi tão sensível às correntes de vanguarda dos anos 50 e 60, se tornou um pouco reacionário demais do ponto de vista da estética. Muito reativo a certas inovações, em posturas que lembram um pouco as do Mauro Vargas Lhosa. Considerar tudo que não entende, o que é problemático, o que ainda não foi devidamente compreendido no cenário da arte contemporânea, como uma empolhação, ou como uma fraude, ou como mistificação, sabe? Acho que, como crítico de arte, houve uma debilitação do pensamento do Goulart. Como poeta e como crítico da realidade social, ele continuou sempre muito vigoroso, muito forte até o momento da morte. Entendi. Eu tenho 30 segundos para falar de uma coisa muito importante. Sim. Os vencedores do prêmio Oceanos é um prêmio importante de literatura. Exato. E que tem premiados, não só em uma categoria, em várias categorias. Eu queria que você falasse esses premiados que foram anunciados agora há pouco. Foi agora há pouco. Eu fui curador do prêmio Oceanos junto com a Selma Caetano. O prêmio Oceanos na continuidade é um prêmio muito importante que é o Portugal Telecom. Claro. Que deixou de ter esse nome porque a empresa Portugal Telecom se retirou do Brasil. E hoje o prêmio conta com a parceria imprescindível do Itaú Cultural. Foi entregue o prêmio agora há pouco no Auditório Ibirapuera. É um prêmio que concorre em livros de todas as categorias, mas o prêmio... Podem ganhar quatro de um gênero só. Enfim, podem ganhar quatro romances, quatro livros de contas, quatro livros de poemas. E quem ganhou foi... Quem ganhou é, por favor, Manuel da Costa Pinto. Vamos lá. Ganhou em quarto lugar um livro de contos, maracanás e outras histórias do Arthur da Pieve. Vou fazer de baixo para cima. Claro, suspense. Em terceiro lugar, o livro das semelhanças da poeta mineira Ana Martins Marques. Em segundo lugar, a resistência do escritor brasileiro Julián Fux. Em primeiro lugar, o faro de tambores, o escritor português José Luiz Peixoto com o romance Galveias. Ótimo. Muito obrigada pelas suas informações e obrigada por essa informação quentíssima. Primeiríssima mão. É. Não digo que ele é amigo do Metrópolis. Muito obrigada, Manuel. Obrigado, Adriana.